Entrando aí no pico, corrimão descendo aqui, mais ou menos da altura do pescoço, para quem quiser se aventurar, chãozinho lisinho, 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 vários obstáculos, agora que a Dina está reformada, meu, sensacional para andar aqui para colar, corrimãozinho, manualzinho, as famosas bordas da Dina, a Delta, meu, essa Delta aqui está sensacional, estou lisinho para fazer as triques, você é louco, esse trilho é muito bom, essa outra bordinha aqui, uma das últimas que a gente reformou aqui no pico, esse corrimão aqui meio alto também, esse outro caninho mais baixo, polygen, outro corrimãozinho descendo e outro corrimãozinho curvo descendo também. Uma coisa que vale a pena ressaltar aqui na Praça Dina é que não tem banheiro, então os caras se viram, as minas têm que pedir para os vizinhos, tem mercado aqui próximo, há em torno de uns 10 minutinhos andando, tem uma estação próxima aqui, que é a Grande Julieta, do trem, da linha da CPTM, fica em torno de uns 10 minutinhos aqui, uns 10 minutinhos daqui também andando, então é suave para conseguir chegar aqui, tem ponto de ônibus, meu, há 3 minutinhos aqui da frente, sem ser na parte da frente da Praça Dina, mas na rua aqui, então também fica fácil para chegar, a localização do pico é essa daqui, e é isso aí. Outra vantagem aqui do pico é o quê? Que a gente está aqui com o Nog, que é o dono da Dina Skate Shop, ou seja, tem uma skate shop na frente do pico, então se vocês precisarem de alguma peça de última hora, só falar com o Nog aqui na Dina Skate Shop, demorou? Mas também rola uns bagulhos diferentes, tipo assim, o Nog na Vitorina aí, você é louco, mostra as habilidades com a corda, é, percebemos que ele é igualzinho no skate também, o Marreta, famoso From the Field, da hora demais, mano, Guilherme Yoshida, Agora o Lucas aqui, ó, você é louco, da hora demais, mano, várias tricks aí, ó, mano, hoje vai rolar umas bombas, hein, ó, sensacional. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.